E a fé e perseverança de nós todos Estão fazendo sempre possível a inauguração da 22ª loja da Caedou Vejo uma energia muito positiva, vejo uma conexão muito boa e não tenho que mudar errado Vem pra Caedou de Uberlândia! Vem! Vem! Vem pra Caedou de Uberlândia! Dois, um, estarei! Tô feliz, muito feliz! Eu vim aqui fazer os compinhos, tô levando o que eu quis e tá muito bom! Hoje eu tô aqui na Caedou, uma inauguração linda, gente! Uma loja novinha aqui em Uberlândia Pleno centro da cidade e eu vou contar pra vocês uma das coisas que eu mais gostei aqui na loja Preço acessível! Vai dizer que a gente não gosta de um precinho acessível? E o diferencial da Caedou, gente, é que tem moda pra todo mundo Inclusive eu já tô até escolhendo meu lookinho e olha esse, que coisa mais linda! Música 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 Caído é mais pra você